Boa noite meninos e meninas, meus queridos. Eu vou falar pra vocês o que que é o vídeozinho, eu vou lhe passar ali, porque aqui o ar tá muito ligado e eu não gosto muito de ficar sempre perto do ar assim não, porque ele pega assim. Então vou passar lá e falo pra vocês o que que é o vídeozinho. Oi, minhas queridas, eu tive que levantar de madrugada pra acudir essas duas goteiras, que tá, tive que tirar o tapete daqui pra não molhar, coloquei esse tapete pra não molhar o rack, e olha aqui, minhas queridas, deixa eu filmar aqui pra vocês verem direito, eu vou filmar pra vocês verem água cair, ó, tá vendo? Assim é melhor, peraí, ó, tá caindo, a mais grossa nesse balde, quer ver? Aqui, minhas queridas, ó, eu olhei no relógio e era quase quatro horas, eu tive que levantar por causa da goteira, ó. E meu notebook tava aqui, ó, tive que tirar ele daqui porque a goteira eu tô com medo de escorrer pra cá, ó, meu notebook tava aqui. E eu tava dormindo, minhas queridas, escutei um barulhinho, um barulhinho aqui no chão, corri aqui, aí, ó, pra vocês verem de novo, ó, dando goteira aí, ó, e a chuva tá forte, ó, pra vocês verem, ó, ela vai pingar, quer ver? Ó, se fosse gerço, já tinha estragado. Pois é, minhas queridas, tive que levantar três horas da manhã, três e pouco da manhã, pra cudir essas goteiras, ó, e se não arrumar, elas vai só espalhando pra casa, ó. Deixa eu ver, eu vou mais pertinho pra vocês verem, tu vê, vai pingar. Ó, tá chovendo muito, muito, muito grosso, ó o barulho. Ai, queridas, perdi o sono, o Marcelinho também perdeu o sono, que agora deu uma paradinha, eu deixei esses baldes aqui, pra escorrer a água, aqui tem uma goteira também, tirei as capas aqui, porque é perigoso a goteira escorrer, que ela tava, ela pingou ali, minhas queridas, e tava escorrendo pra cá, ó, aí ela deu uma goteirinha onde tava meu notebookinho ali, ó, eu tive que tirar ele, vou ter que deixar esses baldes aí, porque tá com muito jeito de chover, e eu perdi o sono, e o Marcelinho também, minhas queridas, perdeu o sono, eu tô aqui fazendo um, um, eu perco o sono, eu pego, minhas queridas, deixa eu ver onde eu deixei minha sacolinha, vou pegar ali pra vocês verem. Então, minhas queridas, o Marcelinho foi lá no banheiro, dizendo que ia arrumar um trenzinho pra comer, ele ia demorar, vim deitar, e eu coloquei aquele colchão, um em cima do outro, porque a minha cama tá parecendo cama chicózinha, mas é porque eu punho o colchão que eles traem de guarda-roupa, aí eu tirei. Então, minhas queridas, deixa eu minguar aqui um pouquinho, porque se não agora mesmo eu tô gripada. Eu tô minguando o arzinho aqui, minhas queridas, deixa eu pôr aqui. E eu vou mostrar aqui um tiquinho pra vocês, porque quando eu perco o sono, aqui, minhas queridas, eu tô fazendo a florzinha já, ó. pra costina, pra costina não, pra coxa. E vocês não reparem minha sobrancelinha não, porque eu fiz ela, levantei e fiz ela pra mim fazer o vídeo, porque eu tomei banho e ela apaga. Então, minhas queridas, eu tô fazendo essa flor, e eu vou mostrar aqui pra vocês, eu já fiz uma sacola de... que eu perco o sono, eu já fiz uma sacola de... dos trenzinhos pra costina, né? pra costina não, ô meu Deus, pra coxa. Então, minhas queridas, eu já fiz um monte de quadrinho, um monte mesmo, se eu chegar esse tren pra lá, é o cobertor. Pra mim mostrar só um pouco, ah, esse aqui é o que eu mostrei pra vocês. Então, eu já fiz, depois eu vou emendar eles, eu já fiz esse monte, minhas queridas, ó. Tem muito, eu já fiz muito, deixa eu ver se eu consigo pôr mais aqui pra vocês verem. Aí, ó, eu já fiz, esse aqui eu vou tirar, eu já fiz um monte. Aí eu perco o sono e vou fazer crochê, mas eu não largo de dormir pra fazer crochê de noite não, minhas queridas. É quando eu perco o sono, que eu faço, viu? É quando eu perco o sono. Eu vou pôr aqui, mas ao menos vocês eu não tô pôr no seste não. Então, deixa eu chegar aqui pra cama pra mim pôr. Esses é os quadrinhos que eu fiz. Deixa eu arrumar de lado direitinho pra vocês verem direito. Então, minhas queridas, aqui, ó. Deixa eu pôr mais aqui pra vocês verem os quadrinhos que eu fiz. É esses quadrinhos aqui. Os que eu fiz até agora. Eu vou pôr mais ou menos pra vocês verem. Os que eu consegui fazer. Então, depois tem que colar, tem que arrumar um monte de trenzinho, né? Então, minhas queridas. Esses quadrinhos aqui, ó. Foi os que eu já fiz, só. Então, já gastei um novelo do amarelo. Então, esses quadrinhos aqui já é os que eu fiz, só. Até agora, ó. Então, eu não contei, não. Só sei que eu já fiz esse monte aqui. Agora eu vou pôr eles aqui. Minhas queridas. É, o Marcelino. O Marcelino e eu no relógio, agora, hein? Vem nele que já é quase cinco horas. Vem nele que não sabe nem se ele vai dormir. É, igual eu tava falando. Eu, mas ele perdeu o sono, meus queridos. Porque, é... Nós ficou com medo da televisão moiar e dos outros trens moiar. Aí, eu e ele foi perder o sono. Aí, eu perdi o sono. Falei, ah, vou crochetar um tiquinho. Porque é ruim demais quando a gente perde o sono. Aí, eu não quis pegar e dormir também, não. Falei, ah, não vou dormir, não. Porque, quando eu tenho muito serviço aqui em casa, eu sempre... Vou pôr um tradseirinho aqui, porque minha sua mãe aqui tá doendo. Quando aqui em casa tem muito serviço, assim, dia de segunda, e eu gosto de levantar mais cedo. Muitas vezes, eu já levanto cinco horas da manhã. Aí, quando eu tô comendo serviço, eu levanto um tiquinho mais tarde. Então, minhas queridas, eu tô com a roupinha de dormir. Vocês não reparam, não, que é a minha roupinha de dormir. Eu tô meio escancheladinha, mas é porque é a minha roupinha de dormir. Aí, ó, tô com essa roupinha de dormir. E Zeneia que não sabe nem se vai dormir agora, porque ele tá lá tomando um leitinho, e eu não quis. E falei, ah, não vou sentar aqui um tiquinho na cama e conversar com o seio. Agora, não vai ter que mandar arrumar aquelas goteirinhas ali, minhas queridas. Porque, se não arrumar, ela vai espalhando pra casa inteira. Porque, como é que os tuca aqui é de... É daqueles de plástico. Então, aquelas gretinhas, que estranhinhas, pega e passa. Passa. Igual ali, minhas queridas, ó. Quer ver? Vocês tá vendo ali, ó? Peraí. Olha lá, ó. Naquelas gretinhas lá, ó. Tá vendo? Passa água. Aí, o Marcelino vai ter que mandar, a hora que secar, vai ter que mandar um menino vir cá e subir e arrumar lá. Porque não pode deixar, né, minhas queridas? Não pode deixar daquele jeito lá, né? Então, vou ver se tem jeito de eu fazer um tiquinho de crochê aqui pra vocês, pra ele chegar pra cá um pouquinho. É, vou ver se tem jeito de eu fazer um tiquinho de crochê pra vocês verem. Até o Marcelino vir, quer dizer nem que não vai deitar agora. Aí, eu vou... Deixa eu tampar aqui minha banhinha. Peraí, minhas queridas. Deixa eu tampar minha banhinha aqui. Meu buchinho aqui, né? Porque não pode mostrar o buchinho, não. Então, deixa eu tampar meu buchinho aqui. Não, não pode. Deixa eu chegar pra cá um tiquinho que eu vou crochetar pra vocês verem um tiquinho. Aí, minhas queridas, eu falei pra ele vir deitado dizendo que ele não quer. Então, eu vou crochetar um tiquinho. Eu já tô fazendo esse aqui da flor, ó. Aí, vocês me perguntam, Cátia, você demora pra terminar, minhas queridas? Eu já fiz aquele tanto ali que você está vendo e eu não posso falar assim pra vocês quando eu vou terminar, não. Porque como é muito, então eu nunca fiz o coxa de barbante. Eu nunca fiz uma coxa. Aí, uma amiga do canal, seguidora, sempre falava, Cátia, faz uma coxa pra você, Cátia. Aí, faz uma coxa pra você que vai ficar lindo nos seus trenzinhos. Seus trenzinhos chicózinhos. Aí, esse dia eu tava pensando, ah, vou fazer uma coxa pra mim, né? Aí, vocês estavam me perguntando muito, minhas queridas, que linha que eu uso. Eu deixei tudinho direitinho lá no vídeo, no outro vídeo que eu pus. Aí, vocês dão uma olhadinha lá, pra vocês verem direitinho eu explicando a linha que eu uso. Tudinho, viu? Porque essa coxa, aí, teve uma seguidora perguntando da onde que eu tirei esse modelo. E, meninas, foi... Sabe quando você abre um vídeo na NET que tem aquele monte de foto de tapete, coxa? Não é vídeo. Eu tirei, eu cliquei lá e mostrou um monte de... Vocês podem digitar lá, assim, ó. Foto de... Foto de coxa de crochê. Parece um monte de foto. Porque não é todos que tem vídeo. Aí, eu peguei e... Abri... Peguei e... E abri a foto no computador. No notebook, você tem um... Você clica lá, a página abre grande. Aí, eu meninizei. Fui e tava fazendo. Não é de vídeo. É de... É de foto. Por isso que vocês me perguntam e eu não passei pro seio. Eu posso ver se na foto, minhas queridas, que eu sei fazer. Agora, essa flor aqui, ó. Eu tenho muito tempo... Eu tirei ela também, foi da NET. Só que eu nem lembro mais qual vídeo. Porque essa flor aqui é do jogo de banheiro que eu fiz. Então, como eu já fiz demais dela, só de cabeça, eu sei fazer. Eu não preciso olhar em nada pra mim fazer ela. E... E vocês me perguntam muito também se eu vou fazer o jogo. É o jogo, minhas queridas. É o do guarda... É o do ó. Do guarda-roupa. Tô com a cachola meio aleré. É a coxa, o do... Vou fazer desse vitro aqui, o tapete e as duas almofadinhas. Então, eu, minhas queridas, eu acho que eu sou muito rápida pra fazer crochê. Porque deu os 13 anos que eu faço, então eu acho eu muito rápida. Aí vocês perguntam... Cátia, como é que você dá conta de organizar a sua casinha e fazer crochê, minhas queridas? Eu falei em muitos vídeos. Eu organizo minha... Tô caçando minha tesourinha pra me cortar aqui, não sei onde eu puser, não. Eu organizo minha casa, minha casinha faz crochê, porque assim, eu levanto cedinho. Pra mim levantar tarde só se eu tiver sentindo alguma dorzinha. Ou gripado ou uma dorzinha. Mas eu não gosto de levantar tarde. Eu até me sinto mais bem levantando cedo. Eu não gosto muito de levantar tarde, não, minhas queridas. Então, ainda mais quando eu tenho muito servicinho, eu gosto de levantar aí que eu madrugo mesmo. Pra poder... Aí eu arrumo meus trenzinhos, faço... Eu arrumo meus trenzinhos, faço meu crochêzinho de boa. E depois eu... Aí, à tarde, eu vou arrumar... Eu paro um tiquinho pra arrumar a janta. Aí vai. Então, é assim que eu faço. Eu nunca deixo de... De arrumar meus trenzinhos pra fazer crochê, não. Então, minhas queridas, aqui, ó. Já terminei aqui. Agora eu vou emendar o branco. Vou ver se eu acho minha tesourinha, não sei onde eu coloquei ela. Deixa eu minimizar aqui pra me pegar ela. Agora, eu já fiz o verdinho. Agora eu vou cortar com a tesourinha. Aí, quando eu corto assim, minhas queridas, eu gosto de dar um nozinho aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Pra ele ficar mais resistente, que aí ele não desmancha. Peraí, deixa eu tirar aqui. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Peraí. Deixa eu começar o outro. É, eu gosto de pegar as linhas, separar as linhas assim em duas, aqui, ó. Separar a linha em duas. Eu dou um nozinho. Aí, depois eu vou... Aí, ó, eu dei um nozinho, mas depois eu escondo aqui. Agora, eu pego essa linha aqui. Olha aqui o tantinho que já tem da linha, minhas queridas, ó. Então, todas as vezes que eu perco o sono... Porque tem dia que eu perco o sono. Não é todo dia, não, minhas queridas. Quando eu tô preocupada com alguma coisa, que eu perco o sono. Mas não é todo dia, não. Agora, tem que ficar do lado avesso. Depois eu vou esconder esses fiapinhos e tudinho. Então, agora eu já vou começar a fazer o quadrinho. Um, duas, três. Agora aqui, ó, eu já vou escondendo a linha. Aqui, ó. Você vai pegando a linha e escondendo. Essa linha verde aqui, ó. Eu vou esconder ela agora ainda. Então, minhas queridas, a coxa vai ficar linda. É, eu ainda vou... Tem muito trinzinho nela pra fazer, né? Tem que emendar ela. Agora é essa linha que fica aqui, ó. Eu seguro... Aqui, ó. Tá vendo essa linha? Eu seguro ela aqui. Agora eu vou esconder nela, ó. Vou ver se eu consigo fazer um aqui rápido pra vocês verem. Então, minhas queridas... Eu esqueci de pegar meus olhos de coruja pra mim fazer. Eu gosto de fazer crochê com meus olhos de coruja. Então, minhas queridas, ela vai ficar linda. Porque eu vou fazer... Ah, e teve uma seguidora que me perguntou se eu vou fazer esse jogo. É pro quarto de criança, né? Não, minha querida. É pra mim. É aqui pro meu quarto. Então, eu sempre tive vontade de fazer uma coxa pra mim. Então, hum, minha senhora. Minha senhora tá deixando meu nariz em ruim. Não gosto muito de ar, não. O Marcelinho que gosta. Então, eu sempre tive vontade de fazer uma coxinha de crochê pra mim. E uma seguidora me dando força. Cátia, faz. Aí eu falei, ah, só vou fazer, né? Uma coxinha. Então, minhas queridas, eu, graças a Deus, eu não tenho preguiça de fazer meus trenzinhos, não. E eu faço meus trenzinhos com muito amor e carinho. Meus crochêzinhos também é com muito amor e carinho. Eu não tenho preguiça de jeito nenhum de fazer meus trenzinhos. Porque se eu for comprar uma coxa, minhas queridas, eu não vou dar conta. Pelo que eu tô pensando de fazer. Então, primeiro a gente entrega na mão de Deus, né? Eu fiz o plano de fazer a coxa, as almofadinhas, o tapete e a costina. Mas aí vai dar vontade de Deus, né? Se Deus quiser que eu faça. Eu já tô chegando aqui pra mim e mostrar pra vocês como é que eu faço. Escondendo aqui. Ai, meu oito. Meu zoninho tá ruim. Aqui, ó, cês tá vendo esse fiapinho aqui, ó, do verde? Aí cê pega ele e eu faço assim, ó, eu escondo tudinho. Aí a hora que eu terminar, eu pego uma guia fina e vou escondendo os pontinhos que ficam lá de trás. Quer ver? Opa. Peraí, deixa eu puxar mais a linha, não, não dá, não. Eu, vai ficar lindo esse jogo. Aqui, ó, minhas queridas, o jeito que tá ficando, ó. Tá vendo, ó? Aí vai fazendo os quadrinhos. Eu não contei, não, mas e... Vou ter que fazer muito quadrinho. Eu contei assim, reto, eu vou gastar dez quadrinhos. Então, eu vou gastar, é, eu vou gastar dez quadrinhos pra poder, tipo assim, ó, vou pôr nos quadrinhos assim, ó, igual um corozinho. Eu vou gastar dez, assim, de comprimento. Aí de largura eu medi, mas eu esqueci. Eu vou gastar, pelo jeito que eu medi mais ou menos, vou gastar oito carreiras de quadrinhos de dez. Mas assim, eu pus reto assim na cama. Mas aí é melhor eu fazer mais e depois que eu fazer mais eu vou medindo. Se sobrar, eu vou ter que fazer o almofado e o trabeceiro, aí não tem nada se sobrar. Mas eu vou medir, porque eu ainda fiz pouco. Aí, agora aqui, ó, vou esconder de novo. É porque eu fiz pouco, então não dá pra me saber ainda. Então, minhas queridas, eu vou mostrando direitinho pra vocês a coxa. Eu vou mostrando assim. Cada pedacinho que eu fizer, aí, ó, vou escondendo aqui, ó. Cada pedacinho que eu fizer, eu vou mostrando pra vocês. Vou ver se eu chego aqui nesse aqui logo e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Meu ponto é muito apertadinho, minhas queridas. E também, é, eu vou... A hora que eu fizer o... Ai, só ligar o óleo, meu nariz garra coçado. Eu não vou terminar o jogo tudo pra mim mostrar, não. A hora que eu terminar a coxa, eu mostro. A hora que eu terminar o... Os que eu for terminando, eu vou mostrando. Aí depois, eu pego e mostro tudo junto. Aí eu vou mostrar, assim, vou colocar o jogo completo, né? Aí, ó, que estiver pronto. Aí, ó, que estiver pronto, eu pego e mostro pra vocês. Se vocês verem tanto que ficou chicôzinho. Pois é, minhas queridas. Eu vou explicar um trenzinho que eu precisei. Eu gosto de fazer crochê porque eu enterto. Eu gosto de forrar meus trenzinhos. Porque eu sou feliz assim, sabe, forrando meus trenzinhos. Eu gosto demais. Então, eu prefiro, minhas queridas, ficar o dia inteiro fazendo meu crochêzinho do que eu ficar na rua, batendo perna. Eu não gosto. Então, eu prefiro ficar... Eu sou muito caseira. Eu fico muito dentro de casa. Então, eu quase não gosto de sair de jeito nenhum. Eu tô quase chegando aqui pra vocês verem. Então, eu... Por isso que eu gosto de fazer meu crochêzinho com o inteiro. Eu não vejo nem o dia, nem a hora passar. Tanto que eu acho bom. Agora, eu já cheguei aqui, ó. Já passei de um lado. Vou mostrar pra vocês. Eu gosto de... Aí, aqui, ó. Eu vou chegando até aqui no miolo. Até no meio, ó. Deixa eu chegar aqui no meio pra vocês. Meus pontos é muito apertado. Aí, puxa, assim... Aí, ó, minhas queridas. Já passei do lado, ó. Aí, ó. Tá vendo? Meus pontos é apertadinho. Mas, a hora que vai fazendo assim, ó. Ele pega... Eu achei lindo essa flor. Aí, a hora que vai fazendo, vai fazendo. Ele vai ficando esticadinho, ó. Aí, que chicôzinho que ficou, minhas queridas. Ah, vocês estão me perguntando muito. Essa flor aqui é a flor caracol. Ela é a flor caracol. E não tem jeito de olhar a hora pra vocês. Porque eu tô gravando o celular do Marcelino. Porque o meu deu um piripaca e petecou. Então, minhas queridas. É... Eu vou ver... Deu uma estiadinha. Aí, eu vou levantar. Vou arrumar meus trenzinhos. E... Vou deixar aquelas luzinhas lá. Porque a chuva... A mesma coisa... A mesma hora que tá chovendo. Aí, a chuva passa. Quando é fervor, vem de novo. Então, eu vou deixar aquelas trenzinhas lá. E vou ficar de oi. Nas águas. Ver se ela não vai esparramar. Porque agora não pode uma preta dele pra arrumar. Porque as teias tá moiadas. Senão, quebra tudo, né? Então, minhas queridas. A hora que minha coxinha estiver pronta. Eu vou mostrar pra vocês, viu? É... Acho que eu não vou... O Marcelino... Agora mesmo... O Marcelino falou que era cinco e pouco. Eu não vou deitar, não. Ó, por vejando. Eu não vou deitar, não, minhas queridas. Eu acho que... Eles nem querem cinco e pouquinho. Acho que eu vou levantar e vou arrumar meus trenzinhos. Porque eu não vou conseguir dormir. Se eu ficar aqui, eu vou ficar parecendo um legatixo tonto. Eu mexo pra lá. Mexo pra cá. Mexo pra lá. Eu não vou conseguir dormir. Então, eu prefiro eu levantar. Então, minhas queridas. Olha aqui o tanto que eu já gastei daqui no velão. Mas ainda vai dar muito quadrinho, ó. Vai dar muito. Agora esse aqui... Ah, eu já gastei um verde. Esse aqui tá inteirando dois, viu? Eu gastei um verde. Ah, não. Eu enganei aquela hora. Eu gastei um verde. Esse aqui ainda não cabe com ele. Eu gastei dois amarelos já. Falei que era só um. Não, é dois amarelos que eu já gastei. E tô quase acabando com aquele... Com o outro amarelo. Só tem um tiquinho. Então, minhas queridas. Eu não vou deitar mais, não. Acho que eu vou levantar. Ah, e teve umas queridas também que perguntou... Eu tô trabalhando com a alguinha. Com a alguinha número 3, minhas queridas, pra fazer. E vocês pediu pra me mostrar essa tesourinha de peixe na câmera. Que, ó. Ela é um passarinho, ó. Tá vendo? Eu comprei lá... Ai, ó. Tem que ela é linda, ó. Ela é um passarinho. Você fecha ela. Eu comprei lá na loja daquela menina que eu filmei lá, da Daiane. Vocês lembram daquela loja que eu filmei lá? Então, eu filmei lá naquela loja da Daiane. Então, minhas queridas. É... A hora que... 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 O Marcelinho disse que não vai deitar. Eu perguntei a ele. Ele disse que não vai conseguir dormir também. A hora que eu terminar essa... Sim, que eu terminar não. A hora que eu fizer mais da coxa, eu vou mostrar pra vocês mais aonde eu tô, viu? Então, igual eu falei pra vocês, que eu acho... Ai, meu xuxianinho aqui tá apertado demais, meninas. Eu pus ele aqui pra me fazer o vídeo. Porque eu não durmo com o xuxianinho, não, mas... Pra fazer o vídeo eu pus. Pra não ficar muito assim... Muito... Xuxuezinho, né? Então, é... O Marcelinho disse que não vai conseguir dormir. E eu também acho que eu vou... Agora eu vou arrumar meus trenzinhos. Vou levantar. Cuidar dos meus trenzinhos. Aqui, minhas queridas, eu tô... Eu tô cobertinha aqui, ó. Meu buchinho aqui, né? Porque essa roupinha de eu dormir, ela é... A brusinha é meio curtinha. É... Então, acho que eu vou levantar. Cuidar dos meus trenzinhos, né? Que eu gosto de cuidar. Meus trenzinhos que Deus me deu. Eu gosto de cuidar dos meus trenzinhos, minhas queridas. Então, acho que eu não vou conseguir dormir, não. Ah, porque agora é horário de verão. Nossa, já é... Por isso que quando eu levanto, cinco horas, tá escuro. Aí demora demais da conta clarear. Eu tô esquecendo que é horário de verão. Mas eu não gosto de horário de verão, não, minhas queridas. Porque é assim, ó. Eu gosto de arrumar a cozinha. Eu gosto de arrumar a área lá, porque eu cozinho na área. Antes de eu fazer almoço, agora... Eu só tô conseguindo arrumar a área todinha, porque eu levanto cedinho. Porque é ruim demais, minhas queridas, fazer almoço... Onde vai fazer almoço, tá muito bagunçado, né? Então, eu acho que agora... Eu acho que não. Eu vou levantar. E eu vou mostrar aqui pra vocês de novo, ó. A florzinha. Mostra a mãe de pertinho. Ó a florzinha que linda, minhas queridas, ó. Ela chama caracol. Vocês me perguntam muito... Ah, e daquelas lá da almofada? Um dia uma seguidora me perguntou qual era aquela flor. Eu falei que era caracol, minhas queridas. Vocês me perdoam. Aquela das capas de almofada não é caracol. Eu esqueci o nome daquela flor. Caracol é essa aqui, ó. Essa aqui que é a caracol, ó. Então, minhas queridas... E eu também olhei lá nas fotos da NET. Não tem coxa com essa flor, não. Aonde que eu vi na NET é outra flor. A foto que eu vi, viu? Então, minhas queridas, eu acho que eu vou levantar e cuidar dos meus trenzinhos. Ó. Um beijinho no coração de todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Então, vamos à luta, né? Porque já amanheceu. Já deve ser umas... Quais seis horas. Então, eu vou levantar e vou à luta. Cuidado dos meus trenzinhos. Então, minhas queridas, fica todo mundo com Deus. E até os próximos vídeos.